Bom, ontem o governo federal anunciou medidas para baratear os chamados carros populares vendidos por até 120 mil reais. Serão feitos cortes de impostos que podem chegar a quase 11% com base em três fatores. Anote aí. Valor atual do veículo, quanto mais barato, maior o desconto tributário. A emissão de poluentes, quanto mais limpo o motor e o processo produtivo, maior o desconto também. E a cadeia de produção, quanto maior o percentual de peças e acessórios feitos aqui no Brasil, maior o desconto. Para entender melhor essas regras, a gente faz conexão com a Alessandra Zoni, que é advogado e economista e também conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Alessandro, boa tarde, seja sempre bem-vindo ao Conexão. Eu começo trazendo alguns dados aqui sobre a nossa média da frota, que está em 10 anos e 7 meses. A nossa frota envelheceu. Ela voltou para o índice de quase 30 anos atrás, lá para 1994. Os mais vendidos carros hoje, eles são carros velhinhos, pelo menos com 5 a 10 anos de uso. Inclusive, o presidente Dan Fav, ele disse que esses descontos, quando começarem a valer, vão valer, inclusive, para os carros que já estão lá em estoque. Uma prova que a gente tem muito carro parado e precisa renovar essa frota brasileira. Isso ajudaria para renovar a frota. Mas eu começo te perguntando, antes de a gente detalhar essa medida do governo, que tem muita dúvida ainda, é sobre o seguinte, essa medida, ela vai ser eficiente se o governo não lançar uma linha de incentivo de crédito? Porque, afinal de contas, os juros estão lá nas alturas, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Quero sempre um prazer estar com vocês dois. Eu estou com o Eronardo, foi eu e você que é... Não, o tema é muito mais... Você pontuou exatamente o ponto mais oportuno de tudo. Não adianta nós falarmos de um barateamento de uma linha que pode... De uma redução de tributos que pode chegar a 11%. A nossa taxa Selic está ainda em 13,75% e isso pode refletir um empréstimo direto para o consumidor, com uma garantia real que é o próprio veículo, pelo menos no dobro ou triplo dessa taxa Selic. Então, praticamente, vai inviabilizar completamente a questão das compras. Lembrando que 60%, 70% das compras dos automóveis hoje são feitas por financiamento. Então, praticamente, nós teremos uma anco, né? Enquanto, nesse sentido, para quem for fazer a compra à vista, realmente pode ser muito significante. Mas, para aquele que for buscar um financiamento, realmente vai poder sair perdendo e muito. Porque o alto custo da taxa de juros, os bancos com medo de, ainda, da inadimplência muito alta, pode ser ainda que pegue em taxas ainda até mais altas. Se o governo não subsidiar uma taxa, como está fazendo em alguns processos, diretamente com linhas diretas, com os bancos, com direto do MDS para incentivar esse setor, praticamente não deve resultar um efeito tão imediato e tão positivo como nós estamos pensando. Doutor Luzini, a Kelly acabou de lembrar que os pátios das montadoras estão lotados. Eu mesmo passei outro dia aqui em São Bernardo, e eu vi carro novo saindo pelo ladrão. Tanto carro, mas tem todo lado. E, às vezes, a impressão que dá, não sei se é a minha impressão pessoal, é que isso tudo é para favorecer as montadoras que estão até aqui e não conseguem vender, e não diretamente consumidor. Qual é a sua opinião? Eu vejo que tem os dois lados. Uma, lógico, porque a base do presidente Lula sempre foi o ABC, era o metalúrgico, oriundo dos sindicatos metalúrgicos. Então, ele tem uma ligação muito direta com a automobilista, tanto com os produtores ou até com os trabalhadores. Então, é a base da linha dele. Então, por isso que essa preocupação, todos os governos que foram passados, o BT sempre teve algum benefício para o setor. Nesse exato momento, eu vejo não só a questão dos... Só para ter ideia, em março, o último estoque medido em março, nós estamos com mais de 203 mil veículos novos para alguns pátios. Agora, deve ter superado esses valores. Então, acho que nesse sentido, acho que nós temos duas situações. Mais de 17 fábricas já estão com pedidos praticamente de férias, praticamente por férias coletivas, justamente pela ou falta de componentes ou estoque muito alta de produção. Então, eu acredito que a ideia de como foi formulada essa nova proposta de redução tributária, de colocar o maior número de componentes nacionais é até uma forma de você retomar a questão da indústria nacional e aquela criação dos postos de trabalho indiretos. E acho que também tem essa preocupação de que se você não resolver a questão, os paradigmas do não venda dos automóveis, automaticamente esses 700 e 800 funcionários por fábrica estão sendo colocados em férias coletivas, eles possam virar uma demissão voluntária ou até um processo de demissão. E nós sabemos que esse segmento, a mão de obra é muito especializada e a nível de conhecimento técnico, a relocação no mercado de trabalho fica muito mais difícil, porque a área deles é muito precisa em questão de robótica, mesmo a questão de soldas, a questão de motorização. Então, é muito específico que para reapolocar esse novo trabalhador no mercado é muito mais difícil você fazer esse enquadramento. Então, acredito que a política vê os dois lados. Um, você fazendo os estoques, você automaticamente aumenta a produção. aumentando a produção, eu faço com que os meus trabalhadores voltem e não tenham demissão e, por sua vez, com essa categorização como ele colocou, você vai ter automóveis cada vez mais competitivos na questão de emissão de poluentes e a questão da nacionalização da indústria de componentes automobilísticos para equipar os montadores. Doutor, uma dúvida que chegou aqui na nossa redação e a gente sempre procura esclarecer as dúvidas dos telespectadores é o seguinte, os fabricantes vão poder vender diretamente para o cliente. Mas a dúvida é a seguinte, quanto que isso pode ajudar na redução de preço? A fórmula vai ser um pouco complexa, porque ela vai ser regulamentada ainda. Nós não sabemos se ela vai ser os três fatores cumulativamente, ou seja, somado, o automóvel que tiver menos, que polui menos, por mais eficiente, menor preço e tiver mais componentes, vão chegar às 10,96, né? Ou serão categorias à parte, ou seja, menor preço, aí o caso dos híbridos pode ser que entre muito nessa categorização, por exemplo, tem muitos componentes importados, mas os híbridos são extremamente eficientes. Então, a fórmula ainda para você saber qual o valor efetivo que vai chegar no final vai depender do decreto regulamentador que vai ser soltado junto com a medida provisória. Aí nós vamos saber exatamente como vai ser aplicado e como será feito. Mas a ideia de que os veículos mais baratos e atendam mais as características sejam mais proporcionados com esse porcento de desconto direto na fonte. Lógico que as montadoras ainda podem até incrementar um pouco mais, porque elas têm uma margem muito grande, e ela tem uma margem muito grande que ela pode ainda dar os 11 do governo, mais um plus, como elas estavam fazendo nesse momento, para poder incrementar mais a venda, para tentar subsidiar um pouco o custo do financiamento. É, doutor, com certeza esse é um assunto que a gente vai continuar, né, Heródoto? Estou acompanhando bem de perto aqui no Conexão, porque, olha, é o seguinte, desde a pandemia, lockdown na China, transporte marítimo foi com preço lá, o frete lá nas alturas, depois teve guerra na Ucrânia, ou seja, o preço dos carros aqui aumentaram. De 2019 para cá, cerca de 70%, estou falando de carro popular. Então, realmente, a gente tem que acompanhar muito de perto. Doutor Alessandro, sempre muito bom contar com a sua análise, viu, aqui no Jornal. Uma boa tarde e até a próxima. Uma boa tarde a todos, sempre um prazer estar com vocês. Obrigada.